E a gente continua falando sobre a campanha para estimular a doação de órgãos e tecidos. Você viu a matéria do bloco anterior, Marília também tem a equipe que está realmente devidamente preparada, fazendo parte da Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Estamos recebendo duas integrantes da equipe da Santa Casa de Marília, Tamires Ibeiro e Érica Souza Nunes, neste dia 27, o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. E durante todo o mês de setembro, uma campanha permanente desenvolvida em termos nacionais. E Marília participando ativamente. Primeiramente, Tamires, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante para estar mobilizando toda a população para estar junto nessa causa com a gente. Bem, é claro, é preciso levar informação, conscientizar. A abordagem é num momento muito complicado, difícil do falecimento a familiares que perderam entes queridos. E aí, Tamires? Isso, a gente trabalha, vem com uma campanha muito intensificadora aqui na nossa sidote da Santa Casa. A gente aborda as famílias num período muito doloroso, onde perde o ente querido. Mas, assim, quando esse assunto é abordado na família, no decorrer da vida, a aceitação do familiar é muito... É mais fácil a aceitação. A gente consegue desenvolver um trabalho melhor. Então, assim, a gente pede, a gente aproveita a oportunidade para estar falando para todos. que é um momento, assim, de conscientização, para estar falando com seus familiares, com a família, né? Sobre a doação de órgãos, sobre a vontade de doar os órgãos, para, nesse momento, quando estiver nesse momento de dor, ser um pouco mais fácil esse ato de amor. Como tem sido a receptividade das famílias nesse momento muito complicado? Aqui em Marília, tem melhorado? Sim, ainda há um tabu nesse assunto, né? De doação de órgãos, mas, assim, a gente vem trabalhando com bastante campanhas. Esse ano mesmo houve uma melhora de já um 40% da aceitação das famílias. Então, assim, com o trabalho que está sendo realizado aqui em Marília, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, a aceitação está melhorando. Transplantes de órgãos e tecidos, tecnicamente, o que falar, Tabiris? O transplante de órgãos e tecido é um assunto que está sendo abordado, está sendo explicado, para quebrar todo esse tabu que gera em torno desse assunto. Vem crescendo e a aceitação do público, da população está sendo bem, assim, aceita. Então, é um assunto que está quebrando o tabu que era, né? Então, as famílias estão ficando bem mais esclarecidas e, assim, a gente está conseguindo um trabalho muito gratificante. Para nós, da equipe, é um trabalho muito gratificante, que a gente vê os dois lados, o lado da perda, mas vê também o lado da vida, né? A partir do momento em que há aceitação no momento do falecimento, como é o procedimento técnico? O que vocês, da equipe, fazem? A partir do momento que há um óbito no hospital, a equipe, ela é chamada para estar sendo realizada uma entrevista com a família. A partir do momento que há aceitação dessa doação do órgão, né? A gente cruza todos os dados, colhe exames laboratoriais e envia para uma central de transplante, onde é traçado todos os dados para ver a compatibilidade do receptor com o doador. Quando é criança, é mais difícil a aceitação da família? Sim, a aceitação da família é mais difícil, porque é um momento mais delicado, né? A criança, a gente não aceita a morte, até mesmo para a equipe é um momento mais triste. Mas, assim, acho que com toda a conversa, a entrevista, a gente começa a colocar, principalmente mães, né? Se coloca no lugar oposto e acaba se aceitando, sim. Aqui também, Érica Souza Nunes, que também faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos para Transplantes, também da Santa Casa de Marília. Érica, boa noite, Érica. Boa noite, José. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre doação de órgãos. E é o que a Tamiris falou, criança é uma coisa muito mais difícil de se abordar, porque tem a questão dos pais não aceitarem, mas é uma questão de conscientização mesmo da população. Campanha em setembro, aqui em Marília, para estimular essa doação, melhorar a conscientização, inclusive vamos ter aí um evento especial. Falar sobre o que dessa campanha, como foi e como você sentiu a receptividade da população. A campanha está sendo feita desde o começo de setembro, onde a CIDOT está fazendo várias campanhas em escolas, dentro dos hospitais também. Amanhã, dia 27, dia nacional de doação de órgãos. Teremos também, dia 29, a segunda caminhada pela vida, que será ali em frente à Indurbi. Temos que convidar toda a população, saindo dali da frente da Indurbi até no final, perto da Polisporte. E também a gente iria convidar todo mundo para ir, que é uma coisa muito importante. O pessoal às vezes tem medo de falar assim, ah, eu vou me identificar para a minha família como doador de órgãos. Mas, assim, se eu der a entrada no hospital e se eu não vier a falecer, eles vão retirar os meus órgãos? Isso tem bastante questão sobre isso. É uma coisa que a gente fala, você sendo doador, apenas a sua família pode confirmar isso. Então, você tendo uma morte encefálica, que é quando o cérebro para de funcionar mesmo. E é uma coisa irreversível. Aliás, muito importante isso. Embora a pessoa possa se manifestar em vida, em ser a pessoa uma doadora em potencial, a lei é clara, estou vendo aqui, legislação determina que a família será a responsável pela decisão final. É isso, não é? Isso mesmo, antigamente era registrado em documento mesmo no RG como doador de órgãos. Agora não, só o familiar, a família constatar mesmo, dizer na hora lá que ele é um doador de órgãos, e aí toda a equipe avaliará o processo, se é possível doar ou não. Sendo que na morte encefálica é possível doar vários órgãos, e na morte, uma parada cardiorrespiratória, temos também a opção de tecidos e de córneos também. Bem, destaque final com relação a esse tema. Érica, doação de órgãos e tecidos. O espaço é seu. Então, é, queremos chamar todo mundo para o dia 29, a saída às 9 horas da manhã, ali da rotatória da Indurbi. Então, acho que... Quer falar mais uma coisa? Ok, Tamiris, seu destaque final também com relação a esse tema, neste dia 27, o dia de conscientização para a doação de órgãos e tecidos. Tamiris. Eu convido mais uma vez a todos para caminhar da vida, dia 29, a partir das 9 horas lá na Esmeralda, e aproveito o espaço para vocês ir conversando com a família, deixar esse desejo para todos os cientes, porque quando acontecer de vir a falecer, a família já está consciente daquilo ali, da sua vontade, que essa é a recusa maior, quando o falecido não manifestou em vida esse desejo de doar dos órgãos. Então, quando esse assunto já é abordado pela família, já todos estão conscientizados, a abordagem é melhor. Muito bem. Obrigado, Tamiris, obrigado, Érica. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos integrantes das equipes dos hospitais de Marília, fazendo parte, então, exatamente da Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Neste dia 26, Dia Nacional do Surdo e da Inclusão do Surdo, a sociedade, é claro que cada pessoa tem a sua situação em particular nessa questão, mas é preciso trabalhar pela inclusão. E a marilhense Rebeca Neber realmente tem feito um trabalho belíssimo com relação a isso, inclusive da comunicação através da linguagem de sinais libras. Por isso, uma pessoa tecnicamente muito capacitada para falar sobre esse tema. Rebeca Neber fez o comentário aqui no 4. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população possui algum tipo de deficiência. Dentro desses 10%, 1,5% tem alguma limitação de deficiência na parte da audição. E o que eu vejo ao longo desses anos trabalhando com surdos é as pessoas meio perdidas na questão da terminologia. Então, quando você se deparar com alguém que não escuta e ele é totalmente usuário da língua de sinais, o termo correto é surdo. Muitas pessoas acham que o termo surdo é ofensivo, pode ser pesado, e às vezes acaba querendo usar o termo deficiente auditivo. E é um termo realmente que a comunidade surda não curte e nenhum outro tipo de pessoa com deficiência também. Porque quando a gente fala deficiente auditivo ou qualquer outro tipo de deficiência, a gente está ressaltando a ausência de algo. E não é esse o objetivo. Então, deficiente auditivo pode ser desde a vovó que não escuta direito, lembra? Vitrola, som, eeeh, eeeh, aquela pessoa que você tem que repetir. Então, ela tem um tipo de deficiência auditiva. Vem daquela pessoa que tem uma surdez profunda, um deficiente auditivo profundo. Então, a gente não gosta, a comunidade surda não se utiliza desse termo deficiente auditivo. Então, deficiente auditivo, risca essa ideia. Surdo mudo. Pessoal, em 24 anos, trabalhando com a comunidade surda, eu nunca conheci uma pessoa muda. Nós, popularmente, a gente acaba confundindo as pessoas que não sabem falar com uma pessoa muda. Então, não é porque ele é surdo, ele é obrigatoriamente mudo. O que acontece muito no nosso país é que muitas vezes os surdos não sabem falar. Mas não significa que eles não tenham o potencial para aprender a falar. Então, é muito comum os surdos saberem a língua de sinais, não escutarem nada e falar normalmente a língua portuguesa, o inglês, o espanhol. E aconteceu de um surdo de agra para mim falar em qual língua você quer falar? Eu falo cinco idiomas. Pasmem, cinco idiomas oralmente, mesmo sujeito não escutando nada. Isso é totalmente possível. Então, surdo mudo está errado. Muda é a pessoa que não emite nenhum tipo de som, que não tem cordas vocais. O surdo não é mudo. O surdo muitas vezes não sabe falar, não porque não pode falar, mas porque não entendeu simplesmente por isso. Então, qual o termo correto? Surdo. O sinal para surdo é surdo. Por que no nariz e na boca? Por que esse sinal é no ouvido e na boca? Porque, claro, a questão da não audição acaba gerando uma dificuldade na fala. Mas não é um impedimento, tá? É apenas uma dificuldade. Então, surdo, tá? E aí, quando você encontrar com algum surdo, muitas vezes a gente não sabe sinais. O que é muito comum? Meu Deus do céu! A pessoa começa a falar mais alto e com a boca mais aberta. Aí todo mundo em volta começa a olhar e o surdo fica todo constrangido e é chato para burro, né? Se o surdo é oralizado e ele faz leitura labial, você não precisa falar assim, porque assim dificulta mais para ele ler os seus lábios. Tem que falar normalmente, pausadamente, como se fala. Nem muito devagar, nem muito rápido, olhando para ele. E ele, se ele souber a língua portuguesa, se ele for oralizado, oralizado ou surdo que sabe o português e sabe ler os lábios, que é o que não acontece com todos também, ele vai conseguir te entender, tá? Mas a maneira correta é você sempre entrar no campo visual do surdo e tentar se comunicar com ele. Isso de uma forma muito calma, muito tranquila, sem desespero, porque os surdos são muito abertos, muito educados. Eles querem te entender e eles querem ser entendidos. Então, tente fazer dessa forma e eu não poderia encerrar esse vídeo sem ensinar também apenas duas, três palavras para vocês, tá? Você pode dizer para o surdo, tudo bem? Ó, tudo bem? E aí você suspende a sobrancelha, tá? Que significa interrogação. Interrogação, tudo bem? Tudo bem? E aí ele vai dizer se tá tudo bem, se tá tudo bem, se tá tudo bem, você vai dizer no seu rosto se tá tudo bem ou não. Na sequência, eu acho que o surdo vai se empolgar e vai querer falar, porque que legal ele sabe sinais. E aí você tem que terminar com essa frase. Não sei sinais. Não sei, tá? O dedo aqui na testa, dedo médio, tá? Ó, você desce ele levemente. Não sei sinais. Mas, você pode aprender. Vou deixar aqui alguns links para você, para que você possa aprender um pouco mais da língua de sinais. É um universo incrível, é um idioma assim, não é uma gestinho, mímica. Não, pessoal, cada palavra tem um sinal. É uma língua completa, com gramática própria. E uma língua muito incrível, porque ela é gestual e visual e tem a questão das expressões também faciais. E é incrível que você tenha coragem de aprender e levar também sons ao mundo do silêncio. Porque o pior surdo não é o que não escuta. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. A empresa norte-americana Delta acaba de anunciar a compra de 20% da Latam por 2 bilhões de dólares. ITR, o Imposto Territorial Rural, prazo para o envio da declaração, termina na segunda-feira. Licenciamento de veículo, placa final 7. Segunda-feira, último dia. Para caminhoneiros, finais de placa 1 e 2. E a Ford está convocando o recall do Fusion 2013 a 2016. Motivo? Problema do câmbio. Obrigado pela sua atenção e até a próxima com mais informações aqui no 4. 4 notícias. Conferencimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.